Música Bem-vindo ao programa Mundo Atetum. Nessa bem-vindo, o programa é que se oferece para te botar informações importantes com o mundo que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Música Estado-membro do Cplp russo da Guiné-Bissau, ato neutraliza militar no russo líder político Sira, ato mantém paz, rodevita, instabilidade política, no violência. Tua informação que divulga a agência Luzacatac e aí nisso fulano, comunidade de países, língua portuguesa, Cplp, ato lhe russo comunicado ida, rodevou suba Guiné-Bissau, ato neutraliza forças armadas, no apelo à serenidade e autores políticos, rodevita a situação, rodevita, instabilidade política, no violência. Ia comunicado, né, Cplp russo da Força Armada Republicana Guiné-Bissau, ato calma russa situação saída de, ato, né, labele foi ameaçada ninha posição neutralidade russa divergência política no partidária. Desde a tomada de posse da rolo com o mar ou se soco em balou, nebe autoproclama nudo da Presidente da República Guiné-Bissau. Cplp sublinha a total importância da criação de espaço no ambiente e a instituição civil, nebe competente rodevita na lei solução, nebe definitivas pa paz no estabilidade política. Cplp acompanha o atensão, no preocupa, tebe sobre a situação política, nebe-de-da-UNED, laor era a Guiné-Bissau. Também, Cplp apela ao autor político, ato continua a manter em paz no recalma situação, rodevita a moço instabilidade na violência. Além de, Cplp moço e continua a coopera ro Nações Unidas, União Africana, Comunidade Econômica, Estado Áfrico Ocidental na União Europeia, A nesse esforço ida, Rody contribui a reforma efetiva da resolução crise política pós-eleição respeita da Constituição na Lei Ciracelo que a nação refere. Guiné-Bissau enfrenta a real atenção política. Foi em sexta-feira, Liubá, Humaro Sissoko Embalou demite Aristides Gomes, o se cargo primeiro-ministro, no Rody nomeia fale Nuno Nabião, nebe a cima pós-e e a sábado, Liubá. Humaro Sissoko Embalou, nebe declarar o se comissão nacional de eleição no vencedor da eleição presidencial, segunda volta, simbolicamente, simona pós-e no da presidente e a quarta-feira e, a momento, nebe, o Supremo Tribunal de Justiça se analisar ela recurso contencioso eleitoral, nebe apresenta a Rússia rival candidatura a domingo Simões Pereira. Foi em decisão, Rússia comissão nacional de eleição, moço movimentações militares, rode ocupa a instituição Estado Balon, inclui rádio na televisão pública, rode a ser funcionário cira Rússia e a instituição Uné não suspende a missão. Rússia e a situação Uné, Cipriano Casamá, nebe, simona pós-e e a sexta-feira Liubá assumem fale cargo no da presidente interino, tamba, tuir, Constituição Guiné-Bissau prevê cada ataque. Segunda figura Estado, moço assumem fale cargo no da self-estado, banheira vagane mamouk. Maibé, Cipriano Casamá, resignan, rússia cargo no da presidente interino Guiné-Bissau, horazão segurança. Número mortal, rússia coronavírus e rússia mundo, rússia, 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 r Itália 9.0, Irã 9.0.0, Coreia do Sul 9.0.0, Japão 9.0, Estados Unidos 9.0, França 9.0, Filipina 9.0, Tailândia 9.0, Austrália 9.0, Iraque 9.0, Inclui Iarô Cruzeiro Japão 9.0. Surto o coronavírus detetado, e a final fulano dezembro, tindem ríos 9.0.0, e a cidade de Wuhan, província Hubei, China Central, nebe provoca infecção respiratória nessa pneumonia. A Organização Mundial de Saúde declara uma cataque epidemia COVID-19 nulorescencia nessa emergência de saúde pública internacional no risco contágio às tebias. O coronavírus amateu na EMA quase tolo nulo e a Coreia do Sul no infetados rígidos atrecem. Número divulgado, o Rússi Centro Controlo na Prevenção de Doenças Contasiosas, Coreia do Sul, até tem caso de contaminação, o Rússi Coronavírus atinze ou na barrigo ato sualo sanulorescenrua no MNB Mate, Hamutucro, anulorescencia. Cidade da Ego, quase quilômetros ato sualo arturo nulo, Rússi Cidade Sudeste, Seul, na província vizinha Guionçã Norte, considerando esse epicentro, tamba resiste a número de infecção Hamutucro, anulorescen. Enquanto o Centro Controlo na Prevenção de Doenças Contasiosas, Coreia mantém o MNB, anulorescenlima, anulorescenlima e a carantina. Ato combate a saturação de saúde e a região sudeste, o governo sul-coreano começa a classificar os infectados foram para o grupo HAT, onde há a diferença entre condições clínicas mais ou menos graves, ato não é que ele prioriza a hospitalização de casos graves. Além do governo do Coreia do Sul, o MNB apoia o Rússi Xangai, não é que apoia a máscara Hamutucro e o Atoslima. Desde o início da epidemia da China, o governo local e empresas na sociedade civil e a Coreia do Sul fornecem ajuda para a China ou de luta contra o coronavírus. Mas é surto de espalha rola-lays e a Coreia do Sul não faltam suprimentos médicos e a cidade de Ego não faltam ser acelos que não é atingido esse coronavírus. Também ato ajuda a Coreia do Sul onde atua situação, o governo de Xangai fornece máscara a Rússi Xangai. Surto o coronavírus, pela causa de infecções respiratórias, a pneumonia provoca uma Rússi Xangai e a morte não infecta uma Rússi Xangai se a 0 atos todo não é mais outros países no território quase hito nulo. Os números infectados já é Rússi Xangai que a Rússi Xangai não recupera o coronavírus. A Organização Mundial de Saúde declara que ataca surto o coronavírus a nessa emergência em saúde pública internacional. Oficial de Saúde Estados Unidos América Hatetem vacina contra o coronavírus se pronto irá a fulança no recém-valo. O Diretor Instituto Nacional Alerjia no Doença Enfeciosa está testemunha do Comitê Norte-Americano quando vai surto o coronavírus e a Capitol Hill. Oficial de Saúde tem vacina especial contra o coronavírus e a posibilidade se pronto irá atingir, atingir e derrubar. o coronavírus It will take about three months or more to show that it is safe. It will take about three months or more to show that it is safe. O que é tudo que tem, isso não funciona. Não é razão, mas atuja a consideração médica. É que não se acelou, se for, bem normal, pode prever a infecção. Também, você precisa de certeza de decreto medicina. Primeiro, a pelea é muito perigosa, então, você precisa de certeza que tem, isso não é seguro, não precisa de garantir a funcionamento. O processo é o tempo, menos se tem a vida. Tem a vida, tem a vida. Vamos tomar em menos um ano e um ano e meio. O Oficial de Saúde Nihatê tem que medicamento nem que alohé la teste nem hanara rende cível nem que desenvolvida a empresa Gilead no agora da vacina nem alohé la teste e a China no most e a Estados Unidos. A Autoridade de Saúde Norte-Americana recomenda para o público tem que fazer limão, usa máscara no hadocam, não se emana befa no mear, tamba ida nem a nesta a imorubiakida. Caso confirmado o Coronavírus e a Estados Unidos-America a mutuxia nulo, não há mate ou na emanaim nen. Enquanto o número mortal e a nível mundial ultrapassa o narinhon tolo, não é mais infectado, quase rihon se é nulo e a nação nem nulo desse rito. Papa Francisco, haloração para vítima do Coronavírus. Durante a audiência geral inclui emas cira, inclui emas cira no serviço onde ajuda paciente cira, não impede que limita a propagação do vírus. Assistere os pacientes e fermare o contágio. Governo Itália, o governo Itália, dada a unha, hallo o esforço, ou de adota medidas a unha, no neve ele luta, no hallo controle o crise do Coronavírus, neve a sua espalha na sul-Itália, na região rica, na Norte Lombardia, na Veneto. O número mortal é o pior surto e a Europa aumenta a sanulure sem ida, no número caso foi um aumento a atos tolo ou anulo. Relaciona o surto do Coronavírus, neve a Itália enfrenta, União Europeia aconselha a unha cidadão cida, ato la bela visita à Itália Norte, a foe em cidadão balo em Rússia e Espanha, Áustria, Suíça, Croácia e França, positivo o vírus Corona tamba a visita à Itália Norte. Atos solucionam a questão no Ministério do Saúde e a Rucinação Vigina na Itália, realizam o encontro presente e a Roma onde discutem com as medidas para o combate ao surto do Coronavírus no rezeite ao pedido balo onde está na fronteira. O Papa Francisco se participa e o retiro anual com a alta autoridade do Vaticano tamba a constipação. Toda a informação que divulga os Reuters no Médio Estatal Vaticano Renascença até tem durante o mês semanal e o início fulano a Muto Cosserani Rio e da Ressin e a Praça São Pedro Vaticano o Papa Francisco anuncia obrigatoriamente o Nakatak se ela participa e o retiro espiritual com o resmo com a alta autoridade do Vaticano e a constipação durante o lorontolo e o bairro e a vida a todo o Katak durante o breve discurso semanal Santo Padre Santo Padre no Ema Roto e o momento o Nebe o Nebe o Nebe o Nebe o exercício espiritual e o Uma Enquanto antes o Nebe o Nebe o Nebe portavoz Vaticano Mateo Brune nega a especulação que o Papa Francisco é indisposto desde o Nebe o Nebe o Nebe o Nebe agora e está resistindo caso o coronavírus confirmado a mutu criou e da Atos e da Resic no Hamate ou na pelo menos emanaen do anulorescencia no Unimortal ne conceder a nessa pior contágio e a Europa Papa Francisco rala o teste do coronavírus no resultado é tudo negativo toda a informação na República e no jornal italiano no citado o agência Luzacatac Santo Padre submete o teste de o coronavírus a nessa precaução também durante a lorongida e a laranjeta constipação mas betul e que os mai testes referem negativo não significa que o Papa livre esse coronavírus antes e durante a oração antes dos pontifes se anuncia que o Papa se ela participa e a atividade espiritual com a resma o membro curia romana também apanha ela constipada e a quarta-feira liba o Papa e a audiência geral e a onamora só que constipada e tuan mas beia o craic Papa continua a celebra missa e a Santa Marta mas beia cancela a audiência privada com o participante da Rússia Congresso e da Vaticano no membro lesionário Cristo inclui Siracelo do momento do momento do momento que o Covid se anuncia se anuncia e a Itália maioria vítima mortal hirak e idosos no selo com a patologia grave o coronavírus detetado e a final dezembro tinha se anuncia e a cidade de Wuhan província de China central provoca infecção respiratória a pneumonia que matou na ema liu rihuntolo no ema nube infectado quase rihun se anulo e a nação e nulo restringido o MS declara uma catac epidemia Covid se anulo restringido a emergência da saúde pública internacional no risco contágio a estebes secretário geral nações unidas António Guterres Rússio para a nação roto e o mundo rihun para a capacidade da nação idade acnian para prevenir epidemia tipo coronavírus e para transformar uma crise rodilora e consequências dramáticas da saúde global na economia mundial Guterres para a apelo durante a visita da Organização Saúde Mundial e a Zenebra e o apelo de rendimento da situação emergência no apoio financeiro por mês e o montante dolares milões atos nem hidrolúres em Lima e o cobre respostas do coronavírus durante o antolo a doença é ainda possível ser contín mas se mora e a possibilidade atende mas se falha se 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 necessário e não se for o controle e consequência dramática e a saúde global na economia mundial também há um apelo forte para a nação que assumir responsabilidade não até negativamente contra o planeamento do OMS e apoio do esforço países têm que preparar o princípio de não discriminação sem estigmatização não respeita os direitos humanos mas precisar o possível controle moras tudo que possam para contener a doença epidemia Covid se não ocorre a China desde dezembro a infecção a economia e o continente Lima não é quase todo o embajador China é 15 meses de recuperar a economia mais que o coronavírus Primeiro, a China contra o coronavírus. 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 A China contra o coronavírus. Primeiro, a China contra o coronavírus. Primeiro, a China contra o coronavírus. A China contra o coronavírus. A China contra o coronavírus. O coronavírus. A China contra o coronavírus. A China contra o coronavírus. O coronavírus. A China contra 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 o coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. A China contra 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 o coronavírus. E a China contra o coronavírus. 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 R$ 15,5,00, quase 0,00. Né bequique liu desde TINANRI, um R$ 2,00,00 de Sinhad. E da ney correlaciona diretamente com a exportação, não implica mais um aumento do porcento do RUA. E da ney os resultados. E da ney a tudo que está aqui efeito bom na economia global, não vai diminuir o dólar bilhões de 0,00 e a exportação mundial. E a Sorin Seluk, economista Rússia, agência Unuba Comércio no Desenvolvimento Internacional, Alexandro Nishita, até tem montadora japonesa Honda, no indústria sida Seluk, dadão e takasina na fábricas. E a Japão também falta peças no componente Rússia-China. Ultimamente, o impacto econômico desse vírus... Depende ba medida nebe nação sida a tu aplica, ou de limita virus se refere. Portanto, sina halão na serviço nebe ótimo, ou de limita virus nebe sim, sacrifica ito a economia, pelo menos nebe acontece primeiro taca fábrica, restrição em de movimento nebe magnecessário, mas be efeito econômico ida, banhira ita fute medidas se refere. Economista ne afirma que a numera de febre cobre de dia fula em fevereiro nebe considera a nessa preliminar, no belemos sai a nessa estimativa conservadora. A agência Unuba Comércio no Desenvolvimento Ateteng, nação que a região sida nebe sofreba exportação botne, macaneça União Europeia roubasse do dólar bilhões, sanulres em lima virgula nen, Estados Unidos, dólar bilhões, lima virgula walo, Japão, bilhões, lima virgula rua, República Coreia, bilhões tolu, virgula walo, Taiwan, bilhões, rua virgula rito, no Vietnam, bilhões, rua virgula tolu. Estados Unidos da América no Talibã assina acordo histórico iha Doha. Já foi um fundo onde acontece a Afeganistão durante a detenção do Sinhualo, Estados Unidos ou o Talibã assina o acordo de paz histórico iha Doha-Katar, ou de loquedá-lambo-osinton a turretira nem militar Rússia e Kabul. A assinatura do acordo onde acontece, já foi um coligação internacional, nebe lidera Rússia e Estados Unidos no Talibã, compromete ou de reduz violência e a região durante a semana ida. A assinatura do Sinhualo é enviado especial aos Estados Unidos de Alemaní Kalizat no Sefi Política Talibã, Mullah Abulgani Baradar, no testemunha do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. Iha documento nebe prevê que atac os militares norte-americanos rígimos santo-sintoulo no presente Afeganistão, se iha menos barrigem o alo ato-snein durante fulantoulo tohat, enquanto retirada total se acontece e tiram santo-sintoulo em laran. Além da retira gradual para tropas norte-americanas, a coroné se incluímos possibilidade de negociações diretas entre o governo Afeganistão no rebeldes ou de troca reclusos. O governo Afeganistão se liberta elementos talibã no Rio de Janeiro ou se total rígimos a santo-sintoulo, enquanto o talibã não se compromete se liberta prisioneiro militar no Afeganistão quase rígimos a ida. A União Europeia limita acesso ao visitante do Parlamento Europeu não cancela eventos nebela importante ou de prevenir o surto do coronavírus. O Parlamento Europeu aprova uma regra cida ao Sanfão, onde garante a instituição continua a funcionar. No Nemos do Centro de Prevenção no Controlo do Doença Europeu Catec, risco de infecção e a União Europeia aumenta o rússio baixo, o rússio moderado e o rússio moderado elevado. E a lorão nebela-nizam a Comissão Europeia mostrinha o na Equipe Task Force, nebela composto o rússio comissário na Inlima, o de coordena para a resposta contra a surto covid-sanulores em si, a foi em caso confirmado e a Estado-membro sanulores em Walu Hamutuk Riundro Atos Ida no vítima mortal Hamutuk Tornulores em Walu, o sinúmero mortal Hiraknet na Intonulores em Lima resistado e a Itália. Surto covid-sanulores em Lima detetado e a final fulano dezembro tinan Riundro a Sanulores em Si e a China causa infecção respiratória e a peniomonia onde infecta uma embecil região cianulor e a continental roto não resiste a vítima mortal e o rússio todo. E a região cianulores em Walu Hamutuk Tornulores recupera uma hússia surto coronavírus enquanto o total número mortal em China continental Hamutuk Riundro Atos Ida no vítima infectado Hamutuk Riundro Atos Ida no vítima cianulores em Antes de OMS declarar uma cata surto covid-sanulores em si a nessa emergência saúde pública internacional não aumenta risco em beás de vez do mercado financeiro no crescimento da economia mundial. União Europeia e o Reino Unido inicia negociação com a parceria e o futuro. União Europeia e o Reino Unido a rússio alou na negociação Rona da Rússia e Bruxelas com a relação parceria e o futuro tamo período de transição Brexit se termina e a final tinané. Negociação acordo comercial abrangente Rona da Rússia e o Reino Unido a rússia e o Reino Unido a rússia e o Reino Unido. Hamata é cidadão civil na Limanulo e a Nigéria. Tune informação, o governador Kaduna até tem gangue armado na Hamata e Onayama, pelo menos na Limanulo e na aldeia Balon e na Nizéria Norte. No sul, uma comunidade cidadã e uma, inclui Careta. Já foi uma visita para a comunidade e a área afetada, o governador confirmou que o grupo armado desconfia a irrescitação do vizinho Nizar. Nós temos pedido as agências de segurança de combate a Sira. O bandido Sira é declarado que a rebelde não precisa de combate a Sira com o Boko Haram. Mas o Sira continua o ataque para a comunidade e a população. O bandido Sira é um ataque para a comunidade e a população. O bandido Sira é um ataque para a comunidade e a população. O bandido Sira é um ataque para o this was60 e a aldeia no couro em Mabarak e o destruiu a proprietade do Balon. Bandeiras atacou essas vilares e, necessariamente, rouxam muitas pessoas e destruiram aedeada. O sections da comunidade, o governo Nizéria-Jarucã tropas na provincia de Kaduna, Nizéria Norte. Desde Tinankotuk e Matos e da Resinmata e a noroeste de Nizéria, nebetuir o governo Katak, ataque e irak-nihalo-russi grupo-bando, nebe-halo-assalto no secreto para o cidadão civil. Especialista para a Segurança Atleta e Nizéria falha restaura a segurança, também acontece um conflito e oin de combate à insurgência islâmica e a nordeste no conflito entre o governo central, o grupo militante islâmico e a delta Nizel, sudeste de Nizéria. Emanência no Resinmata e a Brasil, Tamba, Romot. Toda a informação confirmada do seu governo, o estado Amapá, Brasil, até que no acidente Romot, ne acontece e a motaída e o município Laranjal do Jari e a área floresta amazônica pertencem ao estado norte de Brasil. O seu acidente ne resulta emmanência no Resinmata e no arrua nulo resino no Alulácon, enquanto não o resino consegue salvar. A família vítima, sob a autoridade competente, até que explica quando o motivo do seu acidente ne, também a família se dá sem dúvida relar o caso ne. A gente está muito nervoso, preocupado, esperando. Esse momento, a angústia é muito grande dos familiares. Queria muito saber da minha irmã. Minha irmã ainda está desaparecida. A mãe dela, que é minha madrasta, e a minha tia, que também estava junto com a minha avó. Um fala uma coisa, o outro fala outra e a gente não tem a resposta certa. Rússia reforça a militar e a Síria. Foi um confronto entre tropas, Turquia, Rússia e a região Idlib. Rússia reforça a militar e a tropa, e a Síria via marítima notterestria. Foi em segunda semana, Turquia, Rússia e a tropa, e a Idlib, não temos força a oposição, não tem apoio a Rússia e a Turquia, que ocupam na área bala, e a Idlib. O vídeo não tem publicado, e a reússia é tudo o que está aqui a semana, Rússia e a Rússia reforçam no Lima, e a Síria. Antes de ministro de negocio estrangeiro, Rússia colou a Ia Finlândia, que se continua a combater contra o terrorismo e a região Idlib, a Síria, que não tem que resolver a crise migratória à Europa. Não temos turco, que se impede refugiados à Síria, a Tukhalai, a Europa via terrestre, no marítimo, para ir à Rússia, para a ofensiva militar à Síria. Desde fulano dezembro, Tinankotuk, povo Síria, tokon Idarresin, em Makalai, Husi, que ela ser nelefatin, que o dihalo caravana na fronteira sul-Turquia, não tem que ter o único considerado, que está no considerado, a crise humanitária, não tem pior liu, e a fungência, não tem dura, não tem a financiar. Ministro de Defesa Turquia, Ateten, desde fulano dezembro, e agora, resulta o único militar de Turquia, na Ílândia, que não tem que ter o ataque, a força, a governo Síria, e a região Idlib, nordeste, de Síria. Ministro de Negócio Estrangeiro, Siria, Ateten, exército Síria, ao combate a soro militar Turquia, tamba considera Ankara, ao interferência, ba assunto interno. Diplomata Síria, considera ataque militar Turquia, contra a posição militar Síria, e a região Idlib, a nessa agressão flagrante. Tamba, na Síria, se o comandante internacional, ato condena agressão Turquia, e a Idlib, mas a tensão política, também a Síria, se o comandante internacional, ato condena agressão Turquia, e a Idlib, mas a tensão política, entre Ankara, a Moscou, e a nacional positiva, a fã em presidente, a Rússia, Vladimir Putin, o presidente de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, concordam, na atuação maluco, de resolve a disputa militar, e a região Idlib, a Síria. O vulcão, não é ativo, e a indonesia, a erupção, não é a sua, a 100 quilômetros, nem. E a semana, não é a forma, não é a consideração, que o vulcão, não é ativo, e a indonesia, a erupção, não é a sua, a 100 quilômetros, nem. A autoridade local, não é a apelo, não é a comunidade, não é a autêntica, então, a atividade, sejam bem, a distância, quilômetro, a thatil. Begurado a erupção, não é a contíncia, que sejam bem-vão, são especialistas, vulcão, não é a posta observação, vulcão, que o ruas, é a sejam bem-vão, e a는데 ajuda, a reduz, a propagação polícia, de sejam bem-vão, vulcânica. O Inclim, com até a concessão, com bem-vão, é assim, é realmente diferente. E a previsão, não é a trajeta, Antara musim Atau musim, kemarau, hujan, tidak ada Jadi, manakala Ada hujan Itu, bila mana Volume, atau Jatuan piroklastik yang ada Cukup banyak, dampaknya adalah Bila mana Hujan cukup tinggi, seputar puncak Akan terjadi lahir, jadi untuk Karakter Merapi Tahun 2010 adalah Letusan yang terbesar, atau periode abad Itu adalah Berbentuk letusan eksplosif Juga campuran Juga awan panas Guguran Kemudian, letusan Karakter Merapi yang sebenarnya adalah Yang sifatnya Awan panas Presiden Tihai Tifopo Pemiru-Pemiru-Ministro Fong Ia mempunyai na Nação Enfrenta Impasse politik Juga awan O combate já está iniciado. A dotação dos equipamentos e materiais de segurança. A gente tem que ter uma comunidade internacional. A gente tem que ter uma comunidade internacional. A gente tem que ter um parceiro nos apoiadores financeiros. O governo se cumpre e tem que ter um compromisso para melhorar as finanças públicas. Aumenta o produto bruto interno, reduz a inflação, melhora a posição fiscal no nosso combate à corrupção. A corrupção contribui em todas as suas formas. A gente tem que ter uma comunidade internacional e do governo legislativa, a partir da oposição receita o pedido de fazer o poder para mal. A crise política não foi um impacto negativo na nação e não pegou a população melhor em São Rua sem ir ao ponto de rua. O financeiro internacional não dificulta a capacidade da nação que responde ao agravamento do problema econômico. Facebook conta a falsa rua do Médio Oriente e a plataforma online também publica propaganda política. Facebook anuncia uma carta que se aconsegue a mozona rede de identidade falso rua neve ligação em empresas, marketing digital e Egipto no Índia neve divulga a narrativa com a batalha entre países do Golfo e Facebook no Instagram. E o primeiro relatório mensal Facebook com a operações e informações aterem rede de identidade falso rua neve viola política e interferência estrangeira. Mais uma empresa tecnologia bote a mundo neve. A pública autora está do neve suspeito ba identidade falso neve. E o relatório neve Facebook até tem que se conta falso rua neve e da pertence da empresa marketing digital indiana Rep Global, onde publica narrativa apoio para Qatar no ida selo, publica mensagem crítica contra a Arábia Saudita no Emirados Árabes Unidos. Operação da disseminação com o contexto simpático cada tensão política neve. A faça a nação síria e a Médio Oriente desde a China de Ruação no Rácea no Rio de Janeiro, onde Sorra no Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, no Egipto, onde contra Qatar, também acusa a nação neve apoio para o terrorismo. Gafanhotos foi ameaçado para abastecimento de alimentos e a África Oriental. Organização Nações Unidas da Agricultura no Alimentação FAO afirma que a Reseão Deserto África enfrenta ameaças sem precedentes, mas segurança na subsistência. Tamba gafanhotos continua a aumentar e a Etiópia, Somália, no aguardar gafanhotos, Hirakne continua a sema na sul, Kênia. Nós estávamos no Kênia duas semanas atrás, nós vimos grandes esforços de locustos. Para isso, o que nós precisamos fazer é... Nós estamos no Kênia, durante a semana rua, nós temos gafanhotos o número baractebes. Também nós precisamos fazer uma carreira de área. Mas nós temos que nós temos que fazer uma carreira de saúde. Também nós temos que fazer uma operação de controle. Existem ferramentas de hoje que nós temos que fazer uma operação de controle. O problema é que nós temos que resolver o tempo e o curtir o tempo e o curtir o tempo e o tempo e o tempo. E isso acontece em abril, em maio, nós temos que e isso significa que nós temos que ter o controle da população que o gafanhotos é momento, não é? Se o impacto pode ter o tempo curtir o tempo e o tempo que o mais. Diretora emergência na divisão de reabilitação que a comunidade internacional atos serviços que combate gafanhotos e evite insegurança alimentar aguda. Tempo torna para a comunidade internacional atos compreendem que o problema é que precisa estar até agora. Caso contrário, se isso resolve, se isso é situação desagraça. Se isso tem alto nível de insegurança alimentar aguda, se isso é uma milhão de rexin, mas precisa assistência alimentar, não é que precisa do tempo na rua ou de controle da situação. Então, isso vai nos levar anos para controlar essa situação. E a quênia gafanhotos iranê espalha o nába município Sanuluresinhat na falta de quilômetro balão ato espalha mosbanação vizinho haneçã Uganda no sudão sul. A agência internacional alerta que ataca pragas gafanhotos nebe continua aumenta se foi impacto negativo ba segurança alimentar no vida agricultor e a nação refere. Ia semana ne governo Uganda a rua pulveriza carrega gafanhotos desertos nebe invadinação ne a nessa tentativa ida a tu combate ameaça do animal hackear nas principais culturas ne café. Praga gafanhotos ne causado estragos bot e a nação e oen inclui Somália, Etiópia, Quênia, no nordeste Uganda. Somália é uma nação da Huluk e a África Oriental nebe declara estado emergência tamba infecção refere. Ida ne conceder a nessa situação nebe pior liu ba Somália no Etiópia nebe acontece Badahulu desde Tinan Ruanulu recinlima liu ba enquanto Bakenia foi macafetado russi gafanhotos ne foi iha tinan hitunulu liu ba agricultores chineses ha hu fila rai hodikudafini atornei bela colheta iha tempo primavera mas que pneumonia coronavírus continua remata e ona ema bes criantolo fazendeiro rotu e a china ocupa ela ator fila rai hodikudafini ator recupera produção agrícola iha tempo primavera e a município yangu província sanzhi norte china organiza ativamente agricultores locais hodik prepara amba fila rai no kudafini mabe agricultores sirak ne se cumpri na fatem padrão ba controlo no prevenção epidemias husip pneumonia coronavírus nebe aplica husi autoridade local departamento agrícola iha município ni haruka mos técnico hodik ofrece orientação ba agricultores con abba produção agrícola haula preocupa ho segurança basta segura iha minha aldeia ame simu des infantantes no máscara ame tau atenção tebes pamora ne ame lakori halibur malu roditur hamutuk tamba peda causa propogação husi epidemia ne agricultores e a vila don sui e a município refere ocupado helah ho sirene atividade filarai no kudamodo base produção vegetal ida iha mauzia fan sirene produto to ya província guandong sul china hong kong no macao atualmente agricultores sirane ocupado helah colheta repolho ame na saun focione medidas eficazes ba combate epidemia portanto rototo ten kiha confiança ame na missão makato hal o serviço dia kiha cultivo vegetais no ame protease rhodiak iha sinha colhetas ne be importante iha primavera makanesan trigo no colhetas importante iha inverno mac uvas produção hirak nere responsável ba um quinto rússi total produção durante tinan idatomak província produtora bot bat trigo inverno mac província renan iha central china ne be lança o nazirensemento campo primavera bat trigo inverno romaneira ordenada proxeto ba combate pobreza ne patronizado rússi governo inclui operação fazenda no adoção técnico na tecnologia onde promove produção agrícola com alta qualidade desempenha papel onde reinicia produção agrícola na temporada inverno onde garante renda nebe estável ba família agricultores rurais nebe morris e a linha pobreza no insato conduz efetivamente controlo ba epidemia fabricante cerveja corona até tem vendas de Estados Unidos América continua forte mas que a preocupação com a surta do coronavírus fabricante cerveja corona constelece um brand até mas que coronavírus continua espalha na São Roto e mundo mas venda cerveja corona extra e Estados Unidos continua forte e isso pesquisando pesquisando americanos por cento por cento por cento por cento cerveja se la rola tan cerveja corona e circunstancias saída causa coronavírus pesquisador siramos conclui que os entrevistados sirak ne só ir por cento hat para cerveja no por cento sandra sin hat hat sirak costuma encomenda cerveja ir local público ir pesquisando mos at den americanos por cento sandra sin ne be rimo cerveja se confuso hela con a cerveja corona tamba naran ne han san ho coronavírus resposta para notícia pesquisa diretor executivo constelance mbren unidade roto ne apoi o negócio ne e vendas ne sólidas ne diretor executivo firma cat acto agora empresa se da o que estabelece na exposição e mercado internacional China ne considera ne san na ção coronavírus coronavírus macmora infecciosa ne be erroneas sintomas sanesan e sinmanas mer no sus ar da raiz vírus ne be desenvolve ba pneumonia falência ba múltiplos órgãos no be le haló e mala convida tom momento se da que a vacina que tratamento antivirais especifico bar coronavírus e lor no cingual ful em fevereiro existe caso coronavírus e então continua a notícia desportiva equipa INEOS retira o sítor de França a foi Nicolás Portal Mate equipa INEOS decide retirar provisoriamente o sítor de França a foi em Sirania diretor desportivo Nicolás Portal a Cotuís tamba sofre moras cardíaco equipa ciclismo jose británica informa e a cuarta lorong hát a fulano marzo ex ciclista francês Nicolas Portal ne belidira Chris Fromm alcanza titulo Torre França d'Alha hát inclui vitoria Zirene Thomas no Egan Bernal mate e terça lorong tolu fulano marzo o idade hát nulo Zirene Ineos Dave Bresford atlete equipa precisa tempo atua non ricas desaparecemento portal nebe sofre cardíaco ou de obriga a termina carrera ciclismo e atinan region rua san nulo colombiano Egan Bernal se la defende na titulo corrida e a parís nais rússi lorong walo to lorong san lorong fulano marzo ne no equipa ausente e a corrida italia principalmente e a milan san remo lorong ron autoridade portugues hallo revista e a residência Iker Casilas autoridade portugues e a quarta lorong hat fulano marzo ne hallo passa revista para residência Iker Casilas no dar parte whose investigação con a suposta branquiam do capital no fraude fiscal e mundo futebol promotor público ateten autoridade inclui polícia adosrua alobus que itunulo resinen e a paiz roto e a residência clube futebol no escritório advogado no azente e comunicado e twitter Casilas afirma sente absolutamente tranquilo con a investigação no e plena confianza para sistema judiciário português mas ben deseja transparência beletoba em roto no cada canto futebol operação runar out of play investiga suposta evasão fiscal e negoci futebol a promotor desconfia se rnb envolve tenta evita pagamento imposto para estado português clube maior de futebol portugal inclui porto reação para investigação porto confirma cada clube sai o alvo busca no se colabora ou investigação mori laia hanoi ato cancela olimpiada tokyo origem ruo ronulo presidente comitê organizador olimpiade tokyo origem ruo ronulo e o siro mori rejeita especulação catac zogo olímpico belicancela tamba preocupação crescente o surto coronavírus mori no si o tokyo origem ruo ronulo expressa confiança catac olimpiade tokyo se realiza ter cronograma olimpiade a confiança atureleja jogo olímpico conforme calendário no ronulo no srát pulan julio ou base infecção coronavírus ao explica comitê olímpico nova presidente koe tomás b kata amin atu limita número participante bafat incomoração no solicita cooperação espectador xira e a rota revezamento atalaita wale wale saizai ni número infecção confirmado se coronavírus e japão ultrapassa rihong ida e a quarta semana principalmente hierro cruzeiro diamond princess olimpiade tokyo rihong ruan nulo tu ir plano se realiza o si loron ruan nulo fulan julio to loron sia fulan agosto né adeus adeus i 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 Obrigado.